E aí pessoas, bom dia. Mais um dia. Hoje é o terceiro dia nosso aqui em Ximane e a gente volta hoje à noite para casa em Nagoya. É... Mas foi super bacana, assim, tirar esse tempo, né? Esse break. Sair um pouco da rotina, né? Da rotina de trabalho, trabalho, trabalho e como eu disse para vocês ontem, eu não quero ficar só nesse ritmo de vida de trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Então, de vez em quando dá essa pausa, sair um pouco, ir para lugares diferentes, respirar, outros ares, ver outras pessoas, outros lugares e tal. Estar com a pessoa que você ama. Momentos, assim, acho que são bem importantes, que muitas vezes a gente acaba deixando para depois, né? Porque eu estava vendo ontem, ontem à noite, final da tarde a gente foi para um farol que tem aqui em Izumo. Estava vazio porque estava muito vento, estava frio. Só estava eu e o Jun lá em cima, no topo, assim, olhando o horizonte, vendo o sol se pôr, as gaivotas cercando ali, rodeando ali na ilha onde elas estão abrigadas e procriando e tal, que é o período de procriação, né? De gaivotas e tal, até o meados de abril, né? Então, muita gaivota rodeando e tal, aquele cenário bonito. Aquele céu, né? Multicolorido, né? O sol se pondo lá no horizonte, aquela brisa gelada e só eu e ele ali em cima, lá no alto, sem ninguém, no meio do nada. Então, poderíamos ter feito coisinhas ali, mas não fizemos, porque o momento estava bem romântico, né? Então, um momento romântico só nosso. Aí a gente conversou e falou, caramba, a gente já viu nascer do sol juntos, não lembrava de ter visto o pôr do sol juntos. Então, tem esses momentos, assim, coisas nossas, né? É... e é muito importante, né? É você desacelerar, sair desse movimento de casa-trabalho, trabalho-casa... Porque o Japão leva a gente pra esse caminho mesmo, né? De só trabalhar, 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 trabalhar e pensa em pagar contas e não sei o que, não sei o que. A vida é só isso. E a vida não é só isso. A gente precisa muito, né? Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, mas precisa também desacelerar um pouco, dar uma respirada, né? E dar uma zerada nessa rotina pra depois voltar pra casa e ir com as energias renovadas, né? Enfrentar mais um período aí de muito trabalho, né? De muitas responsabilidades, de obrigações e tal que a gente tem na vida. Mas é bacana, eu tô feliz. Música 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 Música